Música Uma parada minha de não ficar muito comparando, porque eu acho que isso é injusto, só que, querendo ou não mesmo que a gente não compare e tal, sempre tem aqueles que a gente tipo, goste muito eu gosto muito dos vídeos que eu faço conselho sexual porque são vídeos que eu percebo que eu tô melhor tecnicamente assim, como ator eu consigo ver que ali eu botei mais coisas sabe, tipo, eu querendo aquela coisa assim, tipo, mais técnica e tal porque, por exemplo, o Suicida tava muito verde eu tava, tipo, nervoso assim, sabe e é um vídeo que funcionou pra caralho, você vê, né é um vídeo que funcionou muito bem eu tava nervoso, eu tava verde eu tava verde, foi o primeiro vídeo que eu gravei acho que foi o segundo vídeo que eu gravei com o B-City e tal e é um vídeo que foi um sucesso o Suicida foi um sucesso da porra, lembra, né aquele que me jogou no prédio? Eu acho que eu lembro, sim aquele que eu falo que eu vou jogar eu vou jogar no prédio assim, e aí eu eu vou jogar no prédio não lembro desse esse especificamente não, porra, virei tudo aqui você viu, velho, todo um merdo me dê um copo aí, porra, rapaz por favor tá vazio aí? tá, pronto cervejinha é bom é bom é bom e nesse calor joga duro sim, e da galera que você trabalhou lá, Ri? eu sei que você tá com os caras aí agora, né, trabalhando aí tá você, Camil Alan Miranda Riveson mas assim além desses caras tiveram outros parceiros lá que marcaram como é que foi? eu gosto muito de Godzilla, velho que também deve estar com a gente depois ah é? vai é, deve estar também com a gente Janaína também o pessoal quem é que eu dizia? o Godzilla é aquele grandão é o que ele tava com a Ana, não não, era o que sempre tava com a gente só que ele era bem grande, assim ele fazia muitos vídeos com o Alan é, aquele vídeo lembra aquele vídeo de celular que eles roubam que eles vendem pra menina que roubou? sim, sim ele é o que pinta o cabelo de loiro que fala assim ele fez comercial depois até 10 cino antes se não me engano ele fez uns negócios aí massa e Janaína Janaína é que fazia geralmente mais romântico com o Alan com o Alan porra, ela assumiu ela vai estar com a gente também assim, no nosso processo e tal massa o que rola é ó, de coração há mais um assim naquele tempo era uma vibe muito boa mesmo de verdade assim a gente se encontrava se divertia de verdade assim, tipo era uma parada foda não tinha realmente confusão assim, pelo menos comigo assim nunca vi e outra a galera me abraçou logo eu acho isso massa assim que eu entrei a galera tipo, via que eu era engraçado e tal e sempre me nunca vi esse lance de de ego nada assim então eu tô uma boa relação com todo mundo né todo mundo assim todo mundo até hoje massa e aí você a expectativa é que essa galera volte ainda pra pra o teatro ou pra o algum outro trabalho eu acho que o fechou nós quatro assim o espetáculo a gente vai ficar mesmo assim nós quatro e tal agora com nossos trabalhos a gente vai fazer o deck vocês devem entrar o deck devem fazer participação também a gente sempre quis deck com a gente Deco Mato Grosso que é o que é o Godzilla é um cara foda pra caralho e tal a gente pensa assim ele tá até trabalhando em pizzaria hoje se não me engano né Deco mande um abraço pra Deco vou comer nessa pizzaria enxergar bem é esse é ele mesmo ele é maravilhoso e eu falei tem muita gente que acha Deco um dos melhores tem gente que tem fã da porra porque Deco ele conseguia fazer uma parada meio natural que eu já já difundei ele ganha papel a forma como ele abordava é engraçada tem um vídeo que ele fala que ele fica te criticando que você você chega não porque eu já fiz inclusive foi uma ideia de roteiro dele ele veio com essa ideia do vídeo era muito louco ele veio com essa ideia do botuim que é os caras falando de não dar botuim e falando como era dar um botuim aí ele falava não sei o que e tal e ele mandou o texto a gente começou a desenvolver que era o nosso método a gente fez tudo na hora e tal e era uma ideia dele esse vídeo era uma ideia dele da porra e aí tipo esse vídeo a gente fazia a gente dava risada e tem paradas que é muito foda é que nem um espetáculo naquela parte da língua que eu falei eu criei aquilo com risada salve potência beleza já assistiu o corte aí então deixa o joinha se inscreve no canal tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.